Vai ter a vida de volta no LBFF cedo? Rapaziada, a LBFF ta pegando fogo, muitas equipes estão surpreendendo E algumas equipes não estão indo lá muito bem Como a Lab nem vem, então a Indecimo Segundo não estão indo muito bem A tropa tem a NetShoot Miners, que só pra tu ver É a única equipe que ainda não fez buiá nesse LBFF Já, mas a Indecima é rodada que eu estou a gravar esse vídeo agora A Indecima é rodada, mesmo assim ainda não fizeram nenhum buiá nesse LBFF Mas mesmo assim estão na Indecimo Sétima posição Em cima da Liberty que já fez 2 buiá Só pra tu ver que buiá aqui não conta muito Conta, tem a pontuação que é 12 pontos Mas o que está a contar mais aqui é a regularidade Tem equipes que estão muito fortes Tem o fluxo que estão a jogar muito bem, estão muito bem Estão muito bem nesse aspecto, estão muito bem mesmo E fizeram só 4 buiá e estão em primeiro lugar Tem a Vivo Cade que fez 6 buiá e ainda estão em terceiro E agora também que fez 6 buiá e estão em sexto lugar Se não me engano, estão em sexto lugar ou oitavo lugar lá Só pra tu ver Será que algumas dessas equipes podem dar a volta por cima Ou quem sabe pular o muro Essa é a sua dúvida e a minha também Mas falando sério agora rapaziada Ainda dá para algumas dessas equipes garantir a sua vaga no final Que é 27 rodadas Só pra tu ver 27 rodadas Ainda tem... Ainda faz dar muito Se as equipes conseguiram se adaptar a meta Conseguirem se adaptar os jogadores Conseguirem encaixar o estilo de jogo Ainda dá para muitos conseguirem vaga no final Mesmo que não vão ganhar o final Mas pelo menos já não vão ser a rebaixar E não vão precisar jogar Era pescagem Entendeu? Então eu acho que ainda vai ter vira-volta nesse LBSF Eu espero que a equipe que eu estou a apoiar Consiga chegar lá E só fé Vamos ver o que vai dar Tchau 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 Tchau